Tevi-la aqui agora com a rainha recém-coroada, né Jéssica? Faça pra gente, Jéssica, o que você sentiu, que eu sei que é uma emoção grande estar na frente da bateria e o que você tá guardando em segredinho pro carnaval. Bom, é uma emoção muito grande. Era o meu sonho, ter a rainha da bateria do imperador. É inexplicável o sentimento que eu sinto, eu sinto muito orgulho pela minha escola. Jéssica, cria de Santo André, né? Saiu lá de Santo André e está aqui na Imperador. Quanto tempo, Jéssica? Fez esse ano? Cinco anos, por favor. E esse é o primeiro ano de rainha? Primeiro ano de rainha. Já fui fascista, já fui princesa, já fui destaca. É assim que se começa, né? Exatamente. E é um orgulho pra mim estar representando a Imperadora Ipiranga por ser da comunidade. É muita honra, muito orgulho. Então eu fico um pouco do samba da Jéssica pra vocês. Por que quem estava, né? Fico um pouco do samba da Jéssica pra vocês. Quanto tempo é, né? Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? O que nossobe na Jéssica pra mim já vai passar? Quanto tempo! Quanto tempo, né? Quanto tempo! Quanto tempo, né? Quanto tempo, né?